Sereias, elas existem. Sereias e as outras criaturas do oceano, o monstro marinho. A minha vida inteira, eu sonhei com a água. Não só de estar nela, ou nadar nela, mas viver, respirar, saborear e amá-la. Mas nessa vida, eu fico bem longe dela. Siren, siren. 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 Sai da frente! Desculpa! Mãe, na próxima vez, você pode me deixar do outro lado? Desculpa, querida. Eu emprestei o meu caderno pra ela e ela não fez emprestado dela ontem. Eu fiquei brava. É, eu sei. Isso é egoívo. Isso é verdade. Desculpa! Então você tá dizendo que se eu bater em você, os seus ossos vão quebrar com um paliço de dentro? Sim, era isso que eu tava dizendo. Que tal se a gente tentar? Ei, deixa ele em paz! Não se mete, Siren. Cai fora daqui. Sabia que eu posso gritar tão alto que a diretora chegaria aqui num piscar de olhos? E daí? A última vez que eu gritei, a pessoa foi expulsa. Que seja. A gente só tá brincando, não é, garotinho? É. Valeu. O que foi tudo isso? Nada. Isso não pareceu nada. Ela descobriu sobre isso. É uma forma de osteogênese imperfeita. O que significa que os meus ossos são muito frágeis. É assim o tempo todo? Todos os dias, pelo resto da minha vida. Obrigado por vir comigo. Ai, eu não posso me atrasar hoje. Dá minha cama. Você trouxe a rotina? Me dá o estojo. Eu vou olhar essa parte. Que nojo, para! É nojento. Muito bem, pessoal. Se ajeitem. Em primeiro lugar, nós temos um aluno novo na escola. Por favor, vamos dar as boas-vindas ao Adam. Adam, levante. Oi. A sala é toda sua. Se apresente. Eu sou o Adam. O que tem de errado com você? Um jeito melhor de fazer essa pergunta seria, o que há de diferente com você? Tá bom. Então, o que há de diferente com você? Eu tenho uma doença que deixa meus ossos frágeis. Ai. Que merda. Quiston. Não. Ela tá certa. É uma merda. Aiden. O que conversamos sobre isso? O que foi que você arremessou da última vez? O seu sanduíche? Ah. Você terminou? Ah, sim. Ótimo. Agora que foram apresentados, vamos voltar a estudar. Tá bom. Só não faça amizade com um garoto novo. Vai ser suicídio social. É. Eu não sei. Eu gosto dele. Ai, eu não queria. Tô com tanta... Metamorfose. Um processo biológico em que um animal passa por uma mudança abrupta devido a algo chamado diferenciação. Agora, alguém pode me dizer algum outro animal que passa pela metamorfose? Siren? Siren? Ah, ahm... Sereias? Sireias não são reais, Crystal. Por que não tem um tipo diferente de peixe ou uma lagarta? Sabiam que metamorfose é uma palavra grega? É uma mudança rápida e intensa que ocorre durante o ciclo da vida de certos animais. Se vocês analisarem por esse lado, poderão ver que... O que é isso? Eu preciso ir no banheiro. O que foi isso? Muito bem, pessoal. Já chega. Vamos voltar ao foco. Não se pode controlar a natureza. Onde você pensa que vai, jovenzinha? Siren, é melhor você voltar aqui. Ah, oi Siren. Tá tudo bem? Isso. O que tá fazendo em casa? Nada, mãe. A escola foi cancelada. O que quer dizer com cancelada? Ahm... Siren, você tá bem? Eu tô bem, mãe. Só me dá um minuto, por favor. Eu só preciso de um minuto, mãe. Eu não sou sua mãe. Ok? Eu nunca vi você quebrar nenhum tipo de regra antes. Agora... Fugi da escola? Você fugiu da aula depois de mim? Não, eu fui no banheiro. Duh. Que linda. Mas vai pra casa. Qual é? O seu rosto tá escrito psicopata por toda a parte. O que aconteceu? Você ficou menstruada? Que? Não! Ok, então é um garoto? Não. É aquele garoto novo? Não! Uma garota. Ok, olha, eu não vim até aqui pra ficar brincando de joguinhos de adivinhação. Desembucha. Tá bom, senta. Ok? O que tá fazendo? Só espera. Knock knock, eu fiz sanduíches. É! Você é a melhor, senhora Phillips. Tenta convencer a saírem disso. Eu vou. Se ela parar de agir como uma pessoa maluca. Tá, tá bom, então divirtam-se. Não é todo dia que a escola é cancelada. Cancelada? O que é isso? Você precisa arrumar mais o seu quarto. Mãe, sai! O que eu tô querendo dizer? É que a solução é menos poluição. Sanduíche de peixe. Tem alguma coisa errada? O gosto é engraçado. Já que a gente não tá na escola, vamos até a praia? É, pode ser. Pega leve com essa coisa. Quê? Eu tô com sede. Então, a sua mãe ultimamente falou com você sobre alguma coisa? A minha mãe fala comigo sobre tudo. O tempo todo. Bom... Alguma coisa incomum? Bom, ela fez um discurso de como regar o gramado adequadamente. Isso serve? E quanto é o seu aniversário semana que vem? Ou o seu corpo? Meu corpo? Do que você tá falando? Ah, deixa pra lá. Nós estamos sendo observadas. Bom, a gente é muito bonita. Não é esse tipo de observadas. É mais como... Um olhar de assassinos psicopatas. Ah, qual é? Vamos pra um lugar mais tranquilo. Eu te trouxe um presente de aniversário. Você não precisava me dar nada. Você diz isso, mas ainda nem abriu. Uau! É lindo! Você gostou? Na verdade, joias não são muito o meu estilo. Mas é muito, muito lindo. Obrigada. Me prometa que vai usar. Vai, coloca logo. Você realmente me conhece. Você ficou incrível. Use ele. Ei, escuta. Eu te trouxe uma coisa. Eu acabei de encontrar isso aqui. Isso é lindo. Obrigada. A Cristal me deu. De presente de aniversário. Onde você encontrou isso? Eu estava mexendo em algumas caixas velhas e você sabe muito bem como as coisas se perdem na bagunça. Então eu pensei que você poderia colocar algumas na sua parede. Me conta como ela era. Ela era linda como você. E também muito gentil, assim como você. E o que mais? Ela era engraçada? Ai meu Deus. Quando você achava que ela... Ai meu Deus. Eu me lembro uma vez que ela fez uma sala inteira rir e eu nem sei se as pessoas sabiam que era tão engraçado. Se ela estivesse viva, você acha que ela me amaria? Ela amaria você. Ela ama você. Ela protege você do jeito dela. O dia que a sua mãe nos deixou foi... O dia que eu peguei você. E foi o dia mais feliz e mais triste de toda a minha vida. Você acha que meu pai está em algum lugar por aí? Eu não sei, querida. Eu acredito que se ele tivesse, eu não teria ficado com você. Não. Ai. Ei, desculpa. Eu acertei você? O que você está fazendo aqui? Eu não estou te seguindo ou qualquer coisa do tipo, eu juro. Então, por que está na minha casa? Será que a gente pode dar uma volta? Onde? Eu acho que eu não pensei sobre isso. Ahn... Tá bom, espera aí que eu já estou indo. Você quer sentar ou algo assim? Não faz isso. Fazer o quê? Me tratar como se eu fosse diferente. Tá bom. Então, andamos. O que foi? Nada. É que você é muito bonita. O que foi? Nada. Obrigada. Você está rindo de mim? Não, desculpa. É que eu dou muita risada quando estou nervosa. Eu te deixo nervosa? Caminhando sozinho, sim. Um pouco. Você não precisa ficar nervosa comigo, Siren. Então, por que você se mudou para cá? É meio constrangedor. Bom, agora você vai ter que me dizer. O meu pai diz que está procurando uma cura para mim, mas nunca encontra. Se ele tivesse me perguntado, eu diria para não se mudar. Ah, ok. Não. Não leva para o lado pessoal. É que eu me sinto como um fardo às vezes. Somos crianças e ser um fardo é normal. Eu acho meu pai bem intenso. Eu nunca sei o que se passa com ele. Ele está convencido que realmente existe uma maneira de me salvar. Mas eu não sei se ele se afastou da minha mãe por isso. A minha mãe também foi embora. Sinto muito. Não, tudo bem. Só não me trato como se eu fosse diferente. Então, para onde estamos indo? Para falar a verdade, você é que mora aqui. E eu não faço a menor ideia de onde esses caminhos levam. Bom, então, se seguimos esse caminho de volta, ele me leva para casa. Tá bom. Disse eu sabia. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Ei, espera. Tá usando o meu presente? Tô. Legal. Não foi barato, sabia? Oi, Siren. Oi, Adam. Foi muito legal ontem. É. Foi legal. Eu gostei do seu colar. Ele reflete bastante a luz. Valeu. Então tá bom. A gente se vê. Siren. Fique longe dele. Por quê? Você gosta dele? Não. Quer dizer... Sim. Eu tenho uma queda por ele. Então fique longe. Eu vou jantar hoje à noite na sua casa, tá bom? Eu tenho que perguntar pra minha mãe. Não, você não tem. Tá acontecendo. É meu trabalho dizer a ela quando for a hora certa. Sim, eu concordo. E você quer saber, já é a hora. Mãe. O quê? Eu só tô dizendo que estamos falando da filha da Esmeralda. E ela merece saber. Olha pra Cristal. Ela sabe desde que aprendeu a falar. É diferente pra você. Esse é um mundo que faz sentido pra você. Eu não sou como você. Sim, você é. A Esmeralda escolheu você. Isso é suficiente. Pode contar pra ela. Me contar o quê? Oi, querida. Sua mãe convidou a gente pra vir jantar e conversar. Conversar sobre? Por que você não vem aqui primeiro e a gente come? Olha, só tenta não surtar, tá bom? Falando assim, você vai me deixar louca? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Olha, isso não vai ser fácil, então eu vou simplesmente dizer. Dizer o quê? A Queen quer te contar uma coisa. Tá bom. Cristal? Ah. Uau. Ok? Aqui vai. Então, sabe quando a minha mãe vai trabalhar e fica fora alguns anos e eu venho morar com você? Três anos no mar e três anos em terra. É o seu trabalho, não? Bom, ela realmente vai dentro do mar. Tipo num submarino? Tipo dentro do mar. Mãe, você vai me mandar embora? Não, querida. Na verdade, você... Você tem que entrar na água por um tempo. Tipo três anos. Mas do que você tá falando? Ahn... É que quando... Você é metade sereia, você tem que viver três anos no mar e três anos na terra e você é... Você pode me ajudar aqui? Ahn... Querida, você é uma sereia. Ahn... Assim como sua mãe, também como eu... Na verdade, muitas mulheres nessa cidade são. Tá bom. Muito engraçado. Então, como não acontece nada quando eu fico muito tempo na água? Porque a mudança acontece quando você completa 12 anos. Querida... Crystal... Mãe... Chega de brincadeira! Meu aniversário é nesse final de semana e não estou preparada. Ok. Você lembra quando nas férias eu tive que ir pra um curso de verão fora da cidade? Eles estavam me treinando pra viver no oceano. Meu aniversário é antes do seu. E meu treinamento? A sua mãe me fez prometer que eu iria te proteger. Ela queria que eu mantivesse tudo isso em segredo. Isso explica porque eu posso controlar a água. Eu achei que tava ficando louca. Você pode fazer o quê? Controlar a água. Isso é coisa de sereia, não? Espera, mostra pra gente. Isso é o que tava tentando me mostrar ontem? Ela mostrou isso pra você? Bom, ela tentou. Mas eu achei que ela tava ficando... doida. Isso faz de você um ser único. Bom, eu me sinto única. Por que vocês parecem tão preocupadas? Precisamos discutir isso com os outros. Porque se pode fazer isso, é possível que o seu sangue possa ter poderes de cura. O que com certeza tornaria você um árvore pros caçadores. Caçadores? Bom, esse foi realmente um excelente jantar. Obrigada por terem vindo. Eu devia ir atrás dela? Hum, acho que não. Deixa ela processar isso. Ela tá tomando banho? Tudo vai ficar bem. Ei, querida, essa é uma ótima ideia. Você devia mesmo tomar um banho e se acostumar a ficar na água. Me deixa em paz, mãe! Tchau. Tchau. Amém. Sairin, você também! Sairin, abra a porta! Abre a porta, Sairin! Certo, querida. Quando ela acordar, a gente vai ter que pegar leve com ela, tá bom? Tá bom. Não vamos sobrecarregá-la. Ela já teve muita informação por hoje. Eu entendo. Meus pés! Ei! Oi. Tá tudo bem? Quinn, cadê minha mãe? Ela foi pra casa pegar algumas coisas, mas daqui a pouco ela já vai voltar, tá bom? Você só desmaiou. Sairin, como tá se sentindo? Eu pensei que eu tinha uma cauda. O que está acontecendo comigo? Isso é normal, querida. Todo mundo passa por isso. Não, nem todo mundo passa por isso! Todo mundo que é como nós. Como assim? Bom, eu diria que tem umas dez na cidade, mas existem muito mais por aí. Por aí onde? No oceano e em outras cidades. Eu quero saber os nomes das outras cidades. Por que ninguém nunca me disse nada antes? O que você come no oceano? Como você respira? Você vai desenvolver guerras! O quê?! Ok mãe, você não é muito boa pra contar as novidades. Ah... Tá bom, realmente, não é tão ruim quanto parece. Elas são bem legais. Como é que eu faço isso parar? O corpo da mulher passa por várias mudanças na sua idade, querida. Isso não é puberdade! Eu sei, mas... Minha mãe verdadeira está viva? Sim... Ela mora no oceano. Isso tudo é um pouco difícil de explicar, sabe? Você pode pelo menos tentar? Tá bom. Ah... Todas as meios-sereias têm que ficar em terra até completarem 12 anos. E depois disso elas precisam viver 3 anos no oceano e 3 anos em terra. Elas não podem controlar. Somente as sereias de sangue puro podem entrar e sair quando querem. Espera... Então minha mãe pode vir me buscar a hora que ela quiser? Não é tão fácil assim, Siren. Ela só quer te proteger. Proteger do quê? Bom... A sua mãe não é só uma sereia. Ela é a líder. Minha mãe é a líder? Uhum... E eu não sei nem nadar? A Tiffany estava mantendo você em segurança escondida. E pra ela isso significava não contar tudo até que chegasse a hora. Ah, então ela mentiu pra mim o tempo todo! Shhh... Querida, não aqui. Alguém pode nos escutar. É? Mantenha o seu surto com você. Oi! Como tá se sentindo? Eu gostaria de descansar, por favor. Isso é algo que eu posso prescrever sem o consentimento do doutor. Tudo bem, Siren. Nós vamos estar no final do corredor se você precisar. Peça pra enfermeira nos chamar. Eu estou bem. Tchau. Precisa de alguma coisa antes de ir pra Terra do Sono? Hum... Um copo d'água? Vou buscar agora, minha querida. Eu senti como... Eu não sei. Falta de boa vontade pra aceitar? É, um pouco disso. Hum... E um pouco também de estar totalmente apavorada por odiar a mãe por ter mentido pra ela. Mas eu acho que ela vai superar. Bom, ela não pode mudar as coisas. Então, eu só espero que ela deixe a gente ajudar. É. Saindo um copinho de água com sonífero... Olá? Olá! Olá, senhorita! Você ia jogar pedra em mim? Não, senhor. Era na sua janela. Mas eu decidi não jogar quando vi você sair. E quem é você? Eu sou Siren, amiga do Adam. Siren. Bom, esse é o nome curioso. Eu nunca joguei pedras antes. Não tem nada de curioso sobre mim. Eu sou normal. Independente de como as pessoas me chamem. Ele tá lá dentro. Vamos, entre. Obrigada. Então... Você é uma das amigas do Adam? Uhum. Quantos anos você tem? Onze. Quase doze. Uau. Feliz quase aniversário pra você. Obrigada. Siren? Desculpa, você me assustou. Eu pensei que, como você foi me ver, eu também poderia... Você aqui também? Sim. Mas não queria quebrar as coisas do seu pai. Não se preocupe com esses barcos. Ele tem toneladas deles. Eu gostei disso. Ah, o choro das lamentações. É usado pra matar os peixes. Dizem que a sua ponta pode perfurar a pele de algumas espécies de peixes. Algumas bem peculiares. Você pode ler sobre elas. Bom, sabe, elas são bem difíceis de se pegar. Eu realmente não leio muitos livros sobre peixes. Não? A sua mãe não te conta histórias? Vocês são caçadores? Depende de qual é a caça. Isso é uma arma tranquilizante. Não é pra crianças. Mas então... Siren, do que você precisa? Na verdade, nada. Quer dar uma volta? Pai? Claro. Vai dar uma volta. Afinal, você tem duas pernas. Não tem? Foi muito legal você vir aqui. Sério? Foi inesperado. Mas foi legal. Sim. Eu precisava de alguém pra conversar. Conversar sobre o quê? Vai parecer que eu sou meio maluca. Você tem que confiar em mim, Siren. Eu não vou surtar. Agora você diz que não vai surtar? Mas quando você perceber que eu realmente vou parecer maluca, talvez você surte. Eu não vou. Eu prometo. Pode falar. Eu sou uma sereia. Espera. Você tá falando sério? Ok. Eu tô começando a entender um pouco a parte maluca. Sabe, você tá andando e não tá na água, então... Você não vai pular na água, né? É que eu ainda não sou uma sereia. Tá bom. Tá mesmo um pouco difícil de acreditar em você. Eu não tô brincando. Eu meio que tô enlouquecendo mesmo. Pode falar que eu sou maluca. Na verdade, eu preferiria ser. Isso sim eu conseguiria entender. Então você é uma sereia. Espera, você é uma sereia de verdade? Sabe, o meu pai me conta essas histórias. Você tem guerras? Que nojo! Não, eu não tenho. Tá bom, relaxa. Eu só tô perguntando. Como você respira embaixo d'água? Você tá querendo ir nadar? Que tipo de histórias seu pai te conta? Um pouco assustadoras. Hum, você realmente sabe como me animar. É, eu tô tentando. Se isso faz você se sentir melhor, o meu pai é um pouco louco. Você tá bem? Eu tô só procurando escamas. Então tá, eu vou te mostrar uma coisa. Vamos. Que lugar é esse? Por que estamos aqui? É, o meu pai conseguiu esse container quando mudamos pra cá. A gente já tem bastante coisa nele. Hum, pelo menos ele confia em você com a senha. Minha mãe esconde o máximo de informações possíveis de mim. Na verdade, é pro meu aniversário. Então eu meio que descobri. O meu pai me mata se descobrir que eu te trouxe aqui. O que o seu pai faz exatamente? Ah, bom, olhando pra isso, ele coleciona coisas. Coisas náuticas, sabe? Coisas do fundo do mar. Mesmo? Muitas coisas sobre sereias, na verdade. E por isso você se mudou pra cá? Pra ficar mais perto da minha espécie? Eu acho que sim. Nós nunca tivemos uma conversa sobre isso. Aqui, olha isso. Sereias e outras... criaturas? Essa é a lança das lamentações. É só um desenho. Eu acho que ele tem uma dessas aqui. Eu posso ver? Deixa eu ver se eu encontro. É mais leve do que eu pensava. O meu pai diz que o núcleo é de madeira. Ele disse que é raro. É lindo. Você que é. Me desculpa. Você é muito bonita. É o que eu queria dizer. Blusa nova? Camiseta nova? Vamos lá. É melhor a gente ir. E essa bola de cristal na ponta? De acordo com a história, se a sereia furar esse lado é tipo um sinal de socorro. Foi isso que eu entendi. Um lado mata e outro lado pede ajuda? Isso parece perigoso. E é. Mas é o que faz ser uma boa história. Isso é só uma réplica, Sarge. Não se preocupe com histórias. Tá bom. Mãe. Mãe, você me assustou. E você me deixou preocupada. Eu também estava preocupada. Ter que viver no oceano... Você deveria ter me contado antes. Assim eu teria tempo pra me preparar. Eu sei. Eu sei disso. Eu queria que você pudesse ir comigo. Sabe o que uma vez me disseram sobre ser mãe? Que muitas vezes você precisa deixar partir seus filhos. Eu só não achei que teria que deixar ir assim de uma vez. Eu achei que eu poderia ir soltando aos poucos. A Crystal vai comigo em algum momento? Em alguns meses vocês vão se encontrar. O tempo de vocês é diferente. Se eu pudesse, eu mudaria meu tempo pra ir com ela. Não funciona desse jeito. Olha, tem algo que eu deveria ter te dado há muito tempo atrás. O que é isso? É um invasor de ar. Vai te ajudar na transição da terra e mar. Você precisa manter com você enquanto estiver na água, tá bom? O que eu faço com isso? Quando as suas guerras começarem a aparecer, você vai... Eca, que nojo! Quando elas aparecerem, você vai precisar... Colocar dos dois lados do seu pescoço assim, tá bom? Cubra desse jeito pra que você possa respirar. A transição pra sereia a primeira vez é... Lenta e... Feia. Isso, é. Eu tava procurando uma palavra mais bonita. Não existe uma palavra mais bonita pra feia. Eu vou sentir sua falta. Eu também vou sentir sua falta. Você já ouviu falar do choro de lamentações? Onde você ouviu isso? Um garoto da minha escola tem vários livros antigos e o pai dele meio que tem uma réplica num container. Que garoto? O garoto novo, Adam. Quando ele se mudou pra cá? Eu não sei. Com quantas pessoas ele se mudou pra cá? Por que a gente não pode só ter um momento legal? Nós tivemos um momento legal e agora eu tô te fazendo algumas perguntas muito importantes. Eu não sei, eu conheci o pai dele, mas pode ter um exército no porão. Como você conheceu o pai dele? Não fale com ele nunca mais. Tá bom. Isso é um tá bom de verdade ou um tá bom pra eu ficar quieta? Ai meu Deus. A gente fala sobre isso mais amanhã, tá bom? Ok. Chega de segredos. Chega de segredos. Ok. Ok. E aí E aí Amém. Amém. Talvez devêssemos avisar os outros. Eu cuido disso. Porque se eles estão aqui porque acham que alguém vai se transformar, eles só não podem saber quem. Quem não pode saber? Bom dia, querida. Nós te acordamos. Oi, peixinha. Não fala assim. Não é hora ainda? Do que vocês estão falando? O quê? Chega de segredos. Existem essas pessoas, essas pessoas novas que são pessoas más e pessoas más fazem coisas ruins. Eu sei o que está acontecendo e isso é muito vago para mim. O choro de lamentações. Só dois grupos sabem disso. Um somos nós e o outro... O outro lado do bastão. Exatamente. O outro lado é... O lado que quer... Que quer te machucar. Talvez exista um terceiro? De pessoas que só colecionam coisas e ouvem histórias? Essa é a sua inocência falando. Passe alguns anos no oceano, esteja caçada por tubarões e aí podemos falar sobre isso. Tiffany! Desculpa, é que ainda é cedo e eu estou com muita coisa na cabeça. Quem são os outros? O que você quer dizer? Você disse que avisaria os outros. As outras sereias. Me conta. Quem são elas? Por que você não vem comigo hoje à noite e descobre sozinha? Que nojo! Eu... Eu sou eu. Eu estou me sinto. Eu sou você. Não, eu quero fazer ginástica olímpica. Sim, eu quero. Segura. Aí está você. O que está acontecendo? Primeiro você desaparece bem debaixo do meu nariz ontem. E agora minha mãe vai na sua casa e ela não me disse o que estava acontecendo. Ela disse que eu ia ficar chateada. Saren, podemos conversar? Claro. Não aqui, em um lugar particular. Com licença, eu já volto. Ei, espera. Onde estão indo? Ei, você viu o garoto novo? Eu sei, eu acho que é isso. Como você foi na prova? Então, Saren, o meu pai falou comigo ontem à noite e me contou umas histórias. Ou melhor, não foram histórias. Foi uma história. Entendo. Ele disse que só uma sereia pode me salvar. Ou uma que seja meio sereia durante a transformação. E aqui estou eu. Por acaso isso é algum tipo de brincadeira? Eu e seu pai estamos pregando uma peça em você. É melhor do que a outra opção. Qual é a outra? É seu sangue, Saren. Eu quero te ajudar a mantê-lo. Eu não posso fazer nada. Meu corpo está mudando e eu não posso parar. Então o que eu posso fazer por você? O meu pai está caçando você. Ele só não sabe que é você ainda. Não conte para ele. Tá bom. É claro. Mas ele é meu pai. Adam, ele vai me matar. Nós não temos certeza. A maioria dos caçadores faz isso pela ciência e não para machucar ninguém. O meu pai faz isso por um motivo pessoal. Talvez eu possa conversar com ele. Você acha que ele te escutaria? Tá, tá bom. Eu não vou dizer nada. Tá bom. Eu vou fazer. Eu vou te curar. Mas nos meus termos. Sério? Tá, tá bom. Quais são os seus termos? Bom, não me mate. Esse é um termo. razoável. O que mais? Será que podemos falar disso depois? Sim. É que minha cabeça é... É por causa da... Você sabe? Da cauda? Eu vou ficar bem. A gente se vê. E o que você teve? Você e o seu namorado terminaram a reuniãozinha secreta? Siren? Siren! Siren! Siren, você tá bem? O que fez com ela? Eu não fiz nada. Onde tá? Ela não trouxe. Diretora Strauss, eu preciso de ajuda. O que foi? O que foi que aconteceu? Metamorfose. Ela, ela não tem invasor de ar. Ok, vamos levá-la na minha sala. Mas o que que é isso? É só coisa de garoto. Você fica aqui. Tá tudo bem. Um, dois, três. Precisa de ajuda? Você pode ir até a enfermaria e trazer alguns sacos de gelo? Vai rápido. Ah, claro. Tranque a porta. Espera, mas e os sacos de gelo? A gente não vai precisar deles. Tranque a porta. Isso deve ajudar. Fique tranquila. Você está bem agora? Você sabe o que está acontecendo? Por que você acha que eu sou sempre tão dura com você? Nós vamos passar um tempo juntas, você e eu. Eu vou voltar ao oceano ano que vem. Todas as professoras são sereias? Ah, não. Alguns deles são mestiços. Essa é a sua guelra tentando transformar água em oxigênio. H2O. Sabe? Dois de hidrogênio para um de oxigênio. A senhorita Harper não falou sobre isso na aula? Não. Eu enfatizei muito isso para ela. Ai! Oi! Eu trouxe sacos de gelo. Ótimo, eu já estou indo. Muito bem, e coloque seu cachecol. Nós temos que encontrar um lugar seguro. Aqui está. Agora está tudo bem, você pode levar de volta. Bom, é que houve um alarme de incêndio e todo mundo tem que sair do prédio comigo. Não precisa, está tudo bem. Ah, que bom! É que eu estava no meio da aula. Eu quero saber o que aconteceu. Eu não sei. Muito bem, pessoal. Alarme falso. Vocês podem voltar para a aula. Ótimo. Você não. Você não. Vamos para um lugar seguro. E você leve ela para a sala do Rio. Tá bom. Senhorita Harper, na próxima semana você pode ensiná-los a composição química do hidrogênio? Com certeza. Obrigada. O que é a sala do Rio? Qual é? Não se preocupe. Não envolve água, se é isso que está pensando. Pai? 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 Ei! Volta aqui com a minha bicicleta! Eu sei onde você mora! Você é meu vizinho! Eu sei onde você mora! Eu já posso ver pra onde estamos indo? Tá bom, mas você vai ter que prometer que não vai surtar. Eu já estou surtando! Tá bom, mas você não pode gritar nem esse tipo de coisa. Não é minha culpa as coisas terem ido por esse caminho. Ok. Ok. Onde estamos? Estamos em uma usina de dessalinização d'água. Calma, devagar! Qual é? A gente está quase lá. Esse lugar é estranho. Bom, não é a coisa mais estranha que aconteceu. Isso é tudo tão novo pra ela. Oi! Olha só, você tem guelhas! Mãe, para! É constrangedor! Não, não é. Isso aconteceu com todas as pessoas que estão aqui. Claro, menos comigo. Essas são todas as sereias da cidade? Eu não acredito que isso acabou de sair da minha boca. Ok, vem comigo. Nós temos muito o que conversar. Isso vai ser legal. Parabéns, Sarah. Parabéns. Todas nós estávamos acompanhando você. Querida, você é tão adorável. Não tenho o que temer. Wilson, querida. O que está acontecendo? Elas estão te dando boas-vindas. É uma tradição. Por que eu me sinto tão quente? É a energia delas. Isso é lindo, não é? Bem-vinda ao clube, querida. Muito bem. Vamos ao que interessa. Primeiro assunto do dia. Quem está encarregado da venda de bolos na quinta? Não, 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 Beth. Isso era uma brincadeira. Desculpa. Mas nós temos assuntos muito mais sérios para discutir aqui, senhoritas. Siren Phillips está se tornando uma de nós. Atualmente, ela está sofrendo uma metamorfose que se completará no sábado, no dia do seu aniversário. O que você está fazendo aqui, garoto? Ah, eu estou... Ah, foi o que eu pensei. Você vem comigo. Ei, tira as suas mãos dele. Ele é meu filho. Desculpa. Desculpa, eu não sabia. Ei, garoto. Bem-vindo ao seu futuro. Não liga para ele. Ele é inofensivo. O que você está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Descobrimos que existe uma delas na cidade. Está se transformando. É a minha chance de salvar a sua vida, filho. Pai, isso é loucura. Quem são esses caras? São os caras que vão salvar você. Vão pegar um peixe. Eu não quero ser salvo. Não desse jeito. Você mesmo disse. Eles são humanos metade do tempo. Então o quê? Quando uma lagarta se transforma em borboleta, ela não é mais uma lagarta, não é? Eu não sei. Eu acho que não. Mas as pessoas gostam de borboletas, pai. Elas não tentam matá-las. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Elas são caça e nós, os caçadores. Eu não quero mais que você pense isso. Você me entendeu? Sim, senhor. Eu sei que pode fazer melhor que isso. Sim, senhor. Vamos lá. Vou te mostrar uma coisa. Muito bem, então está resolvido. A Siren vai passar a noite na casa dela. Amanhã será escoltada para uma casa segura onde ela irá terminar sua transição para o oceano. Crystal e a senhorita Harper vão se juntar a você. Ainda temos tanta coisa para te mostrar. E temos tão pouco tempo. Eu só queria dizer que eu sei que não é o que você sente agora. Mas a sua vida é o sonho de toda garotinha. Você é oficialmente uma sereia, querida. E eu estou muito orgulhosa de você. O que é isso? Elas estão cantando? Lamentando. Cada lamento de sereia é o único. Assim como as baleias produzem sons e os golfinhos, esse tipo de coisa. O que estamos procurando? Esse é o mapa da área. Alguns de nossos homens viram algumas mulheres da cidade saindo às pressas. Isso pode significar alguma coisa. E o que tem lá embaixo? É uma usina de desalinização. Isso soa promissor. Vamos ter uma equipe lá fora. Só deixa ver se eu entendi. Um grupo de sereias está se reunindo em uma usina e fazendo o que exatamente? Olha, agora não, Adam. Mas pai, eu sei quem é. Quer dizer, eu acho que eu sei quem está se transformando. Você sabe? Como? Ela me disse. Interessante. Ela simplesmente te deu a identidade dela. Quem é ela? Você tem que prometer que ela não vai se machucar. Adam, eu vou te curar. Preciso do sangue. E ela sabe. Ela vai me dar de bom grado se você prometer que ela estará segura. Eu não vou dar a chance de ninguém voltar atrás e desistir. Então não vou dizer quem é. É a garota que foi lá em casa, não é? Quem mais ia te dizer que é uma sereia? Pai, não... Sinto muito, filho. Eu estou fazendo isso por você. Um dia você vai entender. Mande uma equipe para a casa dela. Sim, senhor. Mande uma equipe para a casa dela. Pode entrar. Oi, pequena peixinha. Por favor, não me chama assim. Tem algumas pessoas que eu gostaria que você conhecesse. Essa é a Amber e a Beth. Elas duas são mestiças, assim como você e a Crystal. É uma honra conhecer você, Siren. A sua mãe é muito importante para a gente. É um prazer te conhecer. Eu sou a Beth. Adorei o seu quarto. Obrigada. O que é isso que estão segurando? Isso é uma pedra fêmea. Ela faz muitas coisas e é muito parecida com o seu colar. Essa aqui cria um campo de força de quase dois metros em torno de nós. Uau! Eu também posso ter um desses? Talvez quando você voltar. Bom, a gente vai estar lá do lado de fora, mantendo as coisas bem tranquilos. O que está fazendo? Eu estava pensando... Eu não posso levar nada comigo. É verdade, mas tudo vai estar no lugar quando você voltar. Se eu voltar... Não fala desse jeito. Mas foi você que me deixou preocupada com os tubarões. A sua cauda vai manter a maioria das coisas longe se você nadar rápido e bater a cauda forte. E eu tenho certeza que você vai gostar quando se acostumar com isso. E vocês vão me ajudar? Com certeza. Amanhã vamos te levar para uma casa segura para completar a sua transformação. Ok. E toda vez que isso acontecer, vai demorar? Não, é só na primeira vez. Assim que o seu corpo se acostumar com a mudança, vai ser como ligar e desligar as luzes. E aí eu posso escolher quando ligar e desligar as luzes? Eu acho que eu não sou muito boa com analogias. Metáforas, na verdade. Olha só, você estava prestando atenção na escola. Vai ser lindo, você vai ver. Tá bom? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Fica quieta, a gente tem que correr. Você vai pela frente, eu vou por trás. Sari, por aqui. Não! Eu peguei uma! Não! Tira as mãos de mim! Onde está a garota? Eu vi que ela estava indo na sua direção. Ela correu para os fundos. Desculpa não poder correr atrás da minha casa. É por isso que você traz criança para o trabalho de adulto. Não! Me solta! O que você está fazendo aqui? Eu segui vocês, eu só queria ajudar. Devia estar em casa, descansando. Não! Não! Ei! Não! Eu acho que estamos longe o bastante. O que eles vão fazer com a minha mãe? Eles vão machucá-la? Eles vão usá-la como vantagem. Tentar levar você para o buraco. Eu não acho que eles vão machucá-la. Levar para o buraco? Isso tudo é um conto de fadas! Um folclore! Meu sangue não pode curar você! Olha o seu pescoço, Saren! Você tem guerras crescendo! Isso parece um conto de fadas para você? Depois da transformação, o máximo que eles podem fazer é descobrir a localização das outras. O que é bem inútil com as mestiças. Eles não vão machucá-la. Se eles a machucarem, eu vou... Escuta! Eu vou fazer o melhor para ajudar todas vocês. Eu tenho muita sede. Toma. Você não estava brincando. Eu preciso ir para a Sala do Rio. O que é a Sala do Rio? Você realmente não sabe muito sobre o que está acontecendo, né? Ei! Eu estou fazendo o melhor que eu posso para te alcançar. Então, esse é o lugar que meu pai circulou no mapa, lá no acampamento. Eles sabem sobre a casa segura? Que casa segura? Ótimo! Vem comigo. Ei! Ei, ei! É, sou eu. O que você está fazendo aqui? Eu sou filho do Gary. Eu só queria ver o lugar, mas eu não tinha certeza se aqui tinham sereias. É, eu sei quem você é. Vamos, vou te mostrar o que encontramos. Tá. Legal. Tchau. 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 Tem alguém aqui? Ei, sou só eu. Relaxa. E os professores estão aqui também. Oi, querida. Que bom que está bem. Eles pegaram a minha mãe. Eles levaram ela. Eu sinto muito, Siren. Temos que ajudá-la. Ou pelo menos mandar alguém. Nós vamos, mas precisa descansar e ficar segura. Não vou machucá-la. É isso que ela queria. Que você estivesse segura. Que lugar é esse? Chamamos de casa segura. É aqui que a gente vem para a transição. É mais como uma passagem. Quando você entrar na água, vai levar aproximadamente 30 minutos para sua cauda se formar. Não é tão fácil como a magia dos contos de fadas. É que tiveram acidentes com algumas pessoas que foram terminar a transição no oceano. Então, aqui é um lugar seguro. E quando eu me transformar, eles vão deixar minha mãe em paz? Ela não vai ser mais útil para eles. Bom, então... É hora do show. Por que você não vai se arrumar e nós nos encontramos na piscina? Ah, oi, garotas. Está tudo bem? Ora, ora. Olha só o que a maré trouxe. Deixa eu adivinhar. Você é a líder aqui na Terra. Mas você é mestiça. Não é a verdadeira líder, é? Até que para um homem adulto, você passa muito tempo estudando sereias. Esse é o meu trabalho para falar a verdade. Eu sei tudo sobre vocês. Então, você está aqui para negociar? E Adam? Eu pensei que você e a Siren fossem amigos. É que eu... Eu perguntei se você está aqui para negociar. Eu vou falar com o garoto, porque dá na mesma para você. Porque dá na mesma para mim, certo? Bom, isso é muito gentil da sua parte. Estar tão preocupada se está tudo bem comigo. Eu vou lembrar disso. Agora, entra. Ah, olá. Damas do oceano. Não estamos aqui para perder tempo, Gary. Onde ela está? Isso é engraçado. Era exatamente o que eu ia perguntar para você. Ela está lá dentro. Está segura? Você sabe que a gente nunca vai te dar a localização dela, certo? Deixa a gente falar com a Tiffany e ver se a Siren vai querer dar seu sangue de bom grado. Seja sensato. Em primeiro lugar, se eu fosse sensata, eu não estaria fazendo isso. Nós estamos dispostas a fazer uma troca. Eu estou ouvindo. Fique comigo ao invés dela. Deixa-a ir embora. Se tem alguém melhor que pode convencer a garota a dar o sangue de bom grado, é a mãe dela. Ah, eu não sei. Ela é bonita. Eu meio que gosto dela por perto. Sim, isso deve ser o suficiente. A troca. Tudo bem, então. Brody. Aqui, caminha até mim, querida. Vamos lá. Está tudo bem. Só vá até a Amber. Ela vai cuidar de você. Bom, e como foi que você conseguiu nos encontrar? Na verdade, não foi difícil. Nós temos monitorado sua tagarelice no oceano. O seu tipo gosta de falar demais. Se é que você me entende. Você tem quatro horas. E depois disso? Bom, eu acho que eu fui claro o suficiente. Volte aqui com a garota. Onde está a Saire? Ela está segura e você sabe disso. Vai para casa. A gente entra em contato logo. Espera, a gente vai deixá-la aqui? Vai para casa, Tiffany. Esse não é o lugar. Tem muitos deles aqui. Deixa ela aí. Sem chance. Ah, oi, Tiffany. Está tudo bem? Na verdade, não. Não, espera. Espera. Está quebrado. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Feliz dia da sereia. Obrigada. É muito bonito. Faça um pedido. O que você pediu? Eu não posso dizer. Estraga o pedido. Eu sei o que eu desejaria. O seu vai se realizar logo. Eu trouxe isso pra você. Quer saber? Um presente cairia bem agora. Uau! Isso é lindo! Ser uma sereia tem suas vantagens. Eu vou sentir sua falta. Vou sentir sua falta também. Não tanto quanto eu vou sentir falta da minha cama. Eu sei, esse lugar é incrível mesmo. Como vocês dormem no oceano? Em camas feitas com algas. Nojento. Bom, você vai se sair bem, Siren. Eu tô ansiosa. Faz tempo que eu não chego perto de uns peixinhos. Ah, obrigada. Então, eu só fico aqui e minha cauda vai aparecer? Sim, praticamente isso. Bom, vamos ter que treinar o jeito que você nada. É tão ruim assim? Bom, não é tão bom assim. Vamos colocar desse jeito. Meus pés! Eles estão se fundindo. Isso está me deixando louca. Tá bom, só fica calma. Quer dizer, isso não tá doendo, certo? Não, mas é... Estranho. As ruas continuam normais? Nós, mestiças, temos que ficar três anos na água e três anos na terra. Não fui eu quem criou essas regras. Além disso, eu nem me transformei ainda, sortuda. Eu não me sinto sortuda. Eu tenho uma cauda! E é linda! Isso foi rápido! Bom, agora você tá pronta com tudo que uma sereia precisa. Eu não acredito! Isso é incrível! Vamos ver como você nada. Certo, agora tente o meu movimento favorito. Um salto alto pra fora d'água. Um salto alto? Você mergulha e então sobe à superfície. São dois empurrõezinhos antes de sair da água e vai parecer que está voando. Eu te mostraria, mas estou sem minha cauda. Ai, eu não sei se... Tá tudo bem, Siren. Você consegue? Tá bom, eu vou tentar. Qual é o problema? Talvez tivesse que ter três empurrões antes de começar. Tá tudo bem. Isso precisa de um pouco de prática. Vem, vamos pra água de verdade. E como eu saio da água com essa cauda? É fácil. Temos uma cadeira de rodas aqui e um caminhão lá atrás. Passageiro! Senhora Ita Harper? Sim. Você tem que dirigir. Claro, tá bom. Muito bem, Siren. Chegou a hora. E aí... Entendeu? Siren. Até lá. Você tem alguém aqui? O que é esse lugar? Aqui é só minha segunda casa. Você não tem uma segunda casa. Nós checamos. Bela piscina. Essa é a Casa das Sereias. Não. Não é. Você é uma péssima mentirosa. Eu gosto disso em você. Base, é o Brody. Me rastreie e mande uma equipe. Nós encontramos a Casa das Sereias. Vasculhem a Casa. Procurem por portas, salas secretas, coisas do tipo. Alguém rastreie as garotas no caso delas terem fugido. Eu encontrei uma coisa. Tem um caminhão em direção ao mar. Pare. Ela já completou a transição. É tarde demais. Melhor fazer sua parte. Temos até o pôr do som. Você acha que tem até o pôr do som, mas ninguém nunca conseguiu nos capturar no momento da transição. Bom, então vamos descobrir o que me diz. Já chega. Podem passar. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Nós os seguramos e os outros já estão na praia. Eu tenho certeza que a Siren já completou a transição. Vamos para a praia. Pronta para isso? Na verdade, não. Está tudo bem. Você vai se sair bem. Eu sei que é muita informação, mas só respire. Através das guelras. E se lembre do que eu ensinei em aula. Você nunca falou nada sobre isso na aula. Ah, é verdade. Vamos lá? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Parem! Falem pra ela voltar aqui! Ela não pode te ouvir. Ela tá na água. Você chegou tarde demais. Ela já completou a transição. Você perdeu. O meu projeto vai funcionar. Ela não é o seu projeto. Parece que você vai se transformar muito em breve, não vai? É, eu suponho que você vai. Não é sangue pura. Mas é só me dar duas vezes a quantidade de sangue. Deixa eu limpar. Quem é ela? Sua mãe? Mãe, não faça nada idiota. Você tirou as palavras da minha boca. Tira essas mãos sujas da minha filha. Ou vai fazer o quê? Se eu tivesse minha calma... Adam, o quê? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Eu não quero isso. Filho, agora não é hora. A Saren tá bem? Olha o que você tá fazendo. Quem você acha que é meio humano agora? Você? Ou elas? Adam, só vai pra casa. Não é seguro pra você aqui. Não é seguro pra mim em nenhum lugar, pai. Mãe! Tá tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem. Me solta! Tchau, tchau! Onde tá Saren? Pai. Ela tá bem. Vai embora. Você não tá em posição de ameaçar ninguém. Abaixem as armas. Senhor, com todo respeito, mas eu preciso de uma pra provar a minha teoria. Não desse jeito. Mas é pra salvar o seu filho. Deixa ela aí. Vem, filho. Vamos pra casa. Eu quero aquela garota! Tiffany! Filho! Vem, filho. O que você fez? Ele pulou na frente. A culpa foi dele, não minha. Não é minha. Deixa comigo, filho. Acorda. Tiffany! O que tá fazendo? Eu vou chamá-la. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não.